A Faculdade dos Meios de Comunicação da PUC, a FAMEX, está com inscrições abertas para o curso de extensão em produção musical. E o curso é ministrado pelo professor Ticiano Paludo, que está aqui. Olá, Ticiano, tudo bem? Olá, tudo já é? É um curso que tem uma procura muito grande aí, Estinei, de produção musical. Por que? Por que tu acredita que isso acontece? Esse curso é um curso que eu comecei, eu acho que foi lá por 2002, 2004, né? Surgiu dessa coisa de, pô, tu é produtor e tal, as pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona o mercado, as pessoas confundem muito o papel do produtor com o papel do empresário, né? Acho que o produtor é o cara que arruma show, por exemplo. Até porque os próprios produtores nunca se preocuparam em divulgar o seu trabalho, porque afinal de contas quem está em primeiro plano é sempre o artista, né? O produtor é uma coisa mais de retaguarda, assim. Eu estava lendo um livro essa semana do George Margin, que ele falava que nos anos 50 ninguém nem sonhava o que faria um produtor musical. Mas, enfim, aí as pessoas diziam, ah, tu deveria dar um curso, alguma coisa, né? Uma palestra, alguma coisa assim. E eu passei por vários lugares. Dei esse curso em módulos ou como disciplina no IGAP, que é uma escola que tem aqui em Porto Alegre, no CAM também aqui em Porto Alegre. Dei em São Paulo, na DJ Bank, que é uma escola de DJs bem conhecida e tal. E quando eu fui dar aula na FAMECS em 2007, a gente, na publicidade, a gente teve essa ideia, porque, sabe, a gente monta esse curso aqui de novo e vê o que acontece, né? Vamos fazer uma divulgação e tal. E já na primeira edição a procura foi muito grande, né? Ele lotou muito rápido, são sempre 20 vagas por edição. E ele vem acontecendo sistematicamente uma vez por semestre, desde 2007. E à medida que o tempo foi passando, as vagas vieram sendo preenchidas cada vez mais rápido, né? Então a última edição que a gente teve agora, ela já estava lotada três meses antes de começar. Que, para os dias de hoje, é um dado bem importante, né? Talvez isso seria, então, que as pessoas estão querendo entender o que faz um produtor musical e também como agir diante desse cenário de hoje. Eu acho que tu tem vários públicos que se envolvem nisso, né? Acho que o principal ponto positivo do curso, além, claro, da minha experiência, tudo mais, estrutura da PUC, né? Que é excelente. Mas eu acho que a questão também de que ele é aberto para qualquer pessoa. A pessoa que já tem conhecimento, a pessoa que não tem conhecimento. A pessoa que toca numa banda ou tem carreira solo e a pessoa que não toca nenhum instrumento. Então o que que acontece? Essas pessoas, tu tem alunos que vão lá, que eles querem simplesmente conhecer como é que é esse lado. É que nem como é que é ser um jornalista, eu queria conhecer como é que é ser um jornalista. E tu tem as pessoas que realmente vão ter uma aplicação prática para aquilo. Seja no lado técnico da produção ou seja no lado de trabalhar, por exemplo, com a divulgação, a assessoria de imprensa, a construção de imagem, né? Principalmente uma coisa que interessa muito às pessoas é como se mover nesses novos cenários digitais que a gente está vivendo hoje. São cada vez mais rápidos, né? A gente tem hoje a possibilidade de fazer trabalhos que eram impensáveis a questão de 10, 15 anos atrás. Por exemplo, eu tenho trabalhado com artistas de fora do Brasil. Produzir uma cantora de Paris, produzir uma banda de Linóis. Quer dizer, coisas que nos Estados Unidos antigamente seria impossível de tu fazer, né? Bom, para a gente entender então esse papel do produtor musical. Quer dizer, ele pode atuar tanto então, quer dizer, ele atua tanto nesta parte que é o camarim, o estádio fora de cena, quanto dentro de cena também. Pode ser tudo. É, ele só não faz a parte de direção de shows, que aí já seria outro papel, e essa parte de empresário de vender os shows, né? Mas tudo que envolve a produção de uma música, de um disco, né? De um EP, até de um disco virtual, que são os digital releases, né? Toda essa parte é papel do produtor. E eu criei uma nomenclatura alguns anos atrás, que é como eu me denomino, que é o e-producer. Que é o produtor eletrônico. Que algumas pessoas, até para eu ter um trabalho bastante voltado para a música eletrônica, ser conhecido por isso nacionalmente, as pessoas acham que é produtor de música eletrônica. Mas não é isso. É esse produtor que desempenha o papel, além da produção, de gravar o disco. Então é tu realmente construir a carreira do artista, montar um plano de negócios para esse artista, e a partir daí tu encaminhar ele para o mercado também. Porque antigamente os produtores faziam muito isso, né? A gravadora precisava contratar um produtor, ele fazia o disco, entregava o disco para a gravadora ou para o próprio artista, e acabou o trabalho ali. Os artistas que trabalham comigo, né? Até a gente teve, por exemplo, o Caminhantes do Céu, teve aqui no Estação Cultura, acho que foi alguns anos atrás, quando a gente lançou o trabalho deles. Foi um trabalho que a gente trabalhou junto nessa questão de construir toda a estrutura da carreira deles, e não só a parte do disco em si. Bom, a gente estava falando de novos meios, né? De que forma então esses novos meios estão influenciando essa transformação? E também uma outra questão, quer dizer, é um mercado que está mais profissional? Ele está exigindo uma qualificação das pessoas que atuam? Eu acho que o que costuma acontecer? Era a mesma coisa da banda que há alguns anos atrás, ela queria contratar um produtor mais sério, né? E tem muito charlatão no mercado também. E aí ela começava a medir os custos, bom, com o custo que eu vou gastar para produzir uma música profissional, eu poderia gravar 15, né? Aí ela ia para o estúdio sozinha, o técnico do estúdio não tem culpa de nada, ele está ali como um técnico, gravava esse trabalho sem foco, sem direção, sem organização, sem planejamento, e depois ela tentava divulgar esse material, muitas vezes inadequadamente, né? Por exemplo, como conseguir uma pauta no Estação Cultura, para dar um exemplo. E aí, quando ela começava a se frustrar, ela se dava conta, puxa vida, eu deveria ter ido lá, que nem aquela brincadeira da criança que só entende o choque depois que bota o dedo na tomada. E o que eu tenho notado, então, que as pessoas estão se dando conta é que, embora hoje em dia seja muito fácil, né, tu produzir em casa algum material e tu postar esse material em qualquer rede social, que seja no YouTube, no MySpace, no RebNation e tal, só postar esse material não vai garantir absolutamente nada. E aí que eu comecei a ver que as pessoas que procuram o curso, elas se deram muito conta disso, né? Então, já passaram pelo curso, inclusive, pessoas de bandas bem estabelecidas, como Efervescentes, Soccer Dance, Família Sarará, a produtora dos Fagundes esteve lá comigo agora na última edição também, quer dizer, a gente quer entender como é que se coloca nesse novo cenário. E isso é uma coisa que na publicidade a gente vê muito também. A gente vê as empresas não sabendo como construir a sua imagem nos meios digitais, monta uma comunidade no Orkut, aí tem uma crítica, alguma coisa, você não sabe como reagir. Monta um perfil no Twitter, posta assim, oi, cheguei, e deixa o perfil atirado e morto. Então, toda essa questão é muito importante, né? Um detalhe que é legal disso também, é que como esse público é muito variado, que vai no curso, a gente tem uma interação dos alunos muito grande. Então, tu vai ter um cara lá que é de música nativista, um cara que é DJ, um cara que é de heavy metal, um cara que é de rock, e cada um contribui trazendo as suas experiências, né? As suas vivências, e desse todo a gente forma um conteúdo muito rico, né? Que, inclusive, nos próprios cursos, acontece muito a questão de os próprios alunos acabarem depois trabalhando juntos. Um vai produzir o trabalho do outro, ou um toca com o outro, enfim. Sejam outros cursos de extensão da Famex, então, pra gente só dar uma pincelada, né? Dá uma pincelada. Esse, então, é um curso de extensão em produção musical. Ele já tá com as vagas abertas pra 2010, vai ter uma edição no primeiro semestre e outra no segundo. É um curso de 24 horas a aula. Peço que as pessoas, a gente vai botar em seguida o endereço aí na web, pra quem quiser pegar os detalhes, que as pessoas corram, porque ele realmente lota muito rápido. Não é papo marqueteiro isso, é verdadeiro. E por isso que a gente, inclusive, agora no verão já tá abrindo essas vagas. Bom, é o blog, né? É o mixtape to the people.blogspot.com, que é o meu blog, tá tudo centralizado ali. E a PUC, esse de especialização. E a gente também... Aliás, desculpa, de extensão. E a gente também tá lançando na Famex cinco novos cursos de especialização, que são jornalismo digital, especialização em jogos digitais, especialização em branding de conexão e cinema expandido e planejamento em comunicação e gestão de crise de imagem. Então, tem várias áreas de atuação de interesse aí. Eu, particularmente, fui convidado pra dar uma disciplina do curso de branding de conexão, que é justamente essa questão de como tu construir uma marca hoje nessas redes sociais. Então, no próprio blog que a gente colocou o endereço aí, tem os links todos lá pra PUC também, pra as pessoas poderem acessar, os cursos têm os seus próprios hot sites, com o conteúdo ali bem explanado, né? Essa especialização é pro cara que já tem uma graduação e ele quer se reciclar. Um cara que, de repente, se formou há cinco, dez anos e quer se reciclar. Ou até pro próprio aluno que acabou de se formar, mas a gente não teve, dentro das limitações de tempo que a gente tem durante a graduação, de abordar em profundidade essa temática. Então, ele vai poder, através desses cursos, né, conseguir se especializar. E também esses cursos começam, as inscrições, elas vão até o início de março. Então, as pessoas também têm que dar uma corrida aí, porque são vagas limitadas. Obrigado, Ticiano. Então, tá aí no blog do Ticiano, estão aí no blog do Ticiano as informações, então, do curso de produção musical e outros cursos, então, lá da FAMEX. Obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço o apoio de Sassão Cultura sempre.